Após uma carreta carregada com cerveja tombar em Minas Gerais nesta sexta-feira, resultando na morte do motorista que ficou preso às ferragens do veículo, pessoas que passavam pelo local aproveitaram para saquear a carga que se espalhou pela pista. O grupo de atendimento voluntário de emergência foi acionado para atender a ocorrência por volta das 9h15 da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu num trecho de curva na rodovia MGC 120, sentido Nova Era, na altura do bairro Córrego das Pedras, entre Itabira e Nova Era. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção, invadindo a contramão e então tombado o veículo. A vítima fatal foi identificada como Tiago Nascimento Barros, de 40 anos. O SAMU foi acionado e, ao chegar ao local, constatou a morte do caminhoneiro. E uma cena que chama a atenção é que populares não se importaram de ter o corpo do motorista ali, morto, preso às ferragens do veículo e saquearam a carga de cerveja. O corpo do caminhoneiro foi encaminhado para o IML de Itabira. Segundo informações, o caminhoneiro Tiago era morador de Caratinga. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.